Música Nossa galera, mó visual isso aí hein velho Porra, que classe hein velho Saudade de ver vocês ao vivo, muita saudade Me lembro do show em Recife cara Que eu vi vocês no circo, depois em outro lugar, no centro de convenções lá Vocês adoram tocar em Recife né Última vez foi no Alto do Zé do Pinho Tocaram no Alto do Zé do Pinho cara? Fala no mic aí Canessa Na quarta-feira de carnaval, no último dia do carnaval multicultural de Recife A gente tocou no Alto do Zé do Pinho Logo depois do Canibal e a galera lá Muito bom Que classe, vem cá velho Essa música nova aí vai sair em algum disco Vocês estão preparando um disco de inéditas É, o Jaws a gente lançou independente mesmo A gente fez um single viral Totalmente voltado pra internet Enfim, só pra deixar pra galera uma música Que a nossa intenção era de gravá-la ao vivo também né Então a gente disponibilizou Uma música que foi super baixada e tal E eu não sei se a gente vai fazer um CD de inéditas Após a turnê do ao vivo né Do Roda Viva A gente com certeza vai entrar em estúdio A gente já tem material pra caramba Mas a gente precisava fazer essa pavimentação da nossa highway daqui pra frente Que é o DVD né Que é... E essa história não é pequena né Não, nem um pouco Não é daqui em pedaço e cava né Maior um pouquinho E é legal que esse DVD ele pega música também da minha fase cantando Tem música do Cabo Cavala, do Ponto Qualquer Coisa A gente fez um... A gente fez uma lista de Schindler né Porque foi lista de Schindler né Porque imagina Por nós... Dá até um comprimento ficar cortando música hein velho Na verdade na última hora a gente deu uma decepada geral Que a gente tinha medo de ter algum problema De liberação com os antigos componentes e tal Mas por incrível que pareça De onde a gente menos esperava foi tudo lindo Liberou todas as músicas A gente podia inclusive ter feito um outro set list Mas a gente meio que ficou com medo Em cima da hora de algum problema Mas acabou que rolou Pô que clássico Melhor... Melhor surpresa que a gente teve foi essa aqui Chegou na hora de liberar Foi tudo lindo Que maravilhoso Que limpeza velho Seguinte meu amigo Vamos seguindo aí com o Seu Jorge e ao mais E claro que eu volto com mais papo com o Raimundo Rapá Você viu aí Seu Jorge e ao mais O projeto da Nação Zumbi Junto com o Seu Jorge Fazendo essas musiquinhas clássicas E eu continuo aqui com o Raimundo Galera é o seguinte Chuck Eppolito Que é a DJ da casa e tal Me falou que a primeira baterista De vocês era a Verônica Uma bateria eletrônica Como era esse esquema Eu não consigo imaginar O Raimundo com a bateria eletrônica Foi assim O Raimundo começou um trio E eu era o baterista da banda E aí quando a gente resolveu voltar Eu tava com muito medo Por causa do... O otorrino lá Mandou eu parar de tocar E tal Isso em 90 Eu fiquei dois anos sem tocar Quase morri E aí eu tava com muito medo De voltar a entrar numa sala Onde tivesse uma bateria de verdade Tocando Pra terminar de acabar Com meus ouvidos Então eu fiquei Então no primeiro momento Assim que a gente voltou Falei Não A gente faz com a bateria eletrônica A gente sai baixinho Aí fica tudo legal Grande ilusão Como se tu fosse conseguir Não aumentar o volume Do teu amplificador E aí pintou um show Em Goiânia e tal E a gente foi lá Pô Ficou uma semana toda Programando a bateria Pô Ficou massa Ficou bom pra caramba Os ensaios com a bateria eletrônica Funcionou É, funcionou No ensaio funcionou No ensaio funcionou Sempre, né Aí chegou em Goiânia Montamos tudo Não sei o que Passamos o som Ficou legal Ficou legal Funcionou Aí na hora do show Cara Deu algum problema De impedância Alguma coisa Na hora que a gente botou A bateria pra ficar Fazendo Que beleza, hein Cara Foi a coisa mais louca Aí neguinho desesperado E agora, agora Meu irmão Não sei o que Aí a gente achou um pattern Que tocava Um só que tocava E tocava só a bateria reta Assim, a gente conseguia aumentar E abaixar a velocidade E aí, ali a gente tentou Se virar Tocando as músicas do Ramones E tal Aí a gente falou Foi perigoso Aí a partir disso A gente voltou pra Brasília Aí o Fred entrou Não, a gente tentou Mais uma vez E aí queimou a bateria reta E aí queimou a bateria reta Ah, é Foi Foi no Junta-Tribo Isso? Não, não Na casa do Alf Na casa do Alf Que era do Rumbora E tal E eles tinham que fazer Uma festa Que era a Forrot Que acabou culminando No porão do rock E aí a gente foi tocar lá Aí ligaram O 110 no 220 Nossa, que beleza A gente era predestinado A nunca usar a Verônica A bateria eletrônica Ela morreu em cena Como aquele cara do Morfine Se morreram Vem cá Como é que Vocês veem a cena De quando vocês começaram Pra hoje em dia Todas as transformações Que tiveram De gravadora ruindo E cena independente chegando Como é que tu vê isso, Camilo? Eu acho interessante Que antigamente Vender CD Dava lucro pro gravador E ela não vinha em cima Do dinheiro do show Era uma outra história Você tinha A gravadora Ela tinha o papel dela E a banda Que ia se virando Pra marcar seus shows E tal Eram coisas distintas Hoje em dia É tudo junto Eu acho que Essa molecada nova Eu acho que não pegou Essa liberdade Que a gente tinha Tipo É tudo muito O resultado agora Eles tem que vender Camiseta Roupa Oclinhos Porque o CD Mesmo ninguém vem Ninguém compra O pessoal baixa Então da nossa Na nossa geração Talvez a gente tenha sido Um dos últimos Que ainda teve Vendas expressivas Eu acho que é a maior E mais forte diferença Da nossa época Pra hoje em dia Pode crer Seguinte meu amigo A gente segue com Carol Conká E claro Relaxa Eu volto com Raimundos Meu amigo Volto aqui Com os Raimundos Depois de assistir Carol Conká Cantando Boa Noite Inclusive essa música O sample dela É do final da cidade De Chico Saenz De Chico Saenz Nação Zumbi Eles usam esse mesmo sample Que ela usa A música inteira Massa Carol Muito bom Mas enfim O Raimundos está aqui Galera Vem cá Como é que vocês lidam Com os hits Imagino que Vocês estão compondo Fazendo coisas diferentes E tal Mas é aquele tipo De banda Que já quando eu era moleque Todo mundo pedia Tipo 3, 4 músicas Tinha que tocar no show De todo jeito Isso é suça Pra vocês É tranquilo É sossegado De jeito nenhum De jeito nenhum É uma luta Não tem como fazer Um set list Sem tirar hits É impossível Hoje em dia A gente não toca Umas músicas Se eu falar aqui O povo vai mandar Uma pedrada Mas é bom cara Porque sempre Quando a gente toca A resposta do público É ótima Então vale a pena tocar É verdade A gente chegou a ficar Tipo uns bons anos Sem tocar Selim Porque do primeiro disco Que era uma pancada Sonora A única música Que teve penetração Radiofônica Foi Selim Que era tipo O avesso O avesso do avesso Do disco E a gente pegou Bode assim Não querendo mais Saber de tocar Selim A gente ficou que nem O Los Hermanos Quando a Julia Não tocava Ficava com raiva E tudo Mas depois a gente Foi Relaxou É isso aí né Pô Que que seja Vem cá galera Infelizmente o tempo É muito curto Mas antes disso Eu queria saber O que é que vocês Trossaram Para esse balzinho Vem aí pra você O DVD Já tá na mão Já tá ótimo Eu tô sendo muito Cabra safado De querer mais coisa Aí né Outra a gente Conversa depois Beleza Fechado Galera Brigadão mesmo De verdade Fiquei super feliz Quando eu soube que vocês Vem aqui velho Acompanho desde moleque E brigadão pelos presentes Agora eu tenho um filho Da idade que eu comecei Em show de vocês Aí mostrei pros moleque Os caras Opa Que só isso aí Pirada Que massa O Raimundo Realmente virou a geração A gente tá pegando agora A molecada nova E botando rock Eu acompanho você Desde o shake Que honra Vou saber disso Muito bom A galera de Recife A gente teve uma Ligação muito forte Desde o início A gente chegava em Recife O Chico Os caras do Jorge Cabileira A gente ficava Se frequentava muito Saia pra dar rolé Sou parido Pois é Vocês estão em casa Total Obrigadão De verdade mesmo E você minha joia Você tá ligado Toda sexta-feira Eu termino o programa De um jeito Só que como nas sextas-feiras Agora a gente vai ter Reprise do Rock Go Eu tenho que terminar Com a frase agora E claro Como diria o Raimundos Fui no puteiro Em João Pessoa Descobri que a vida é boa Foi minha primeira vez Falou Aquele abraço Boa noite Valeu